Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra você. E olha a informação, Vitor Hugo, Chávez e André. Veja os planos do Bahia para atletas que terminaram período de empréstimo e apenas um deles deve ser reintegrado ao elenco de Rogério Senne. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Três dos jogadores emprestados pelo Bahia estão em reta final de vínculo e podem retornar ao tricolor no fim de junho. O zagueiro Vitor Hugo e o lateral Chávez e André devem ter destinos diferentes no próximo mês. A tendência é que apenas um deles volte a vestir a camisa azul, vermelha e branca do Bahia em 2024. O destino dos emprestados em fim de contrato. Vitor Hugo, Panathinaikos, Grécia, será reintegrado ao elenco de Rogério Senne. Juaner Chávez, Lens da França, vendido ao time francês por R$ 25,7 milhões. André, estrela amadora de Portugal, aguarda a definição do clube português. Vitor Hugo é o único que deve ser reintegrado ao elenco. O zagueiro de 33 anos está emprestado ao Panathinaikos da Grécia. O contrato tem cláusulas que poderiam forçar uma compra dos gregos, mas as metas não foram atingidas. Desde que desembarcou na Europa, o defensor entrou em campo dez vezes, sendo eles oito como titular. Ao todo, foram 702 minutos jogados entre a Liga e a Copa Nacional. Vitor Hugo entrou em campo pela última vez no dia 28 de abril. Quando voltar ao Bahia, ele será o sexto zagueiro à disposição de Rogério Senne. Atualmente, Canu e Gabriel Xavier têm status de titular, enquanto Vitor Cuesta, David Duarte e Marcos Vitor são as outras opções. Juaner Chávez, o lateral equatoriano, foi emprestado ao Lens da França e vai seguir por lá. O clube francês desembolsou 4,5 milhões de euros, isso dá 25,7 milhões de reais na cotação atual, para ficar com o jogador em definitivo depois dele bater metas estipuladas em contrato. Os valores representam a maior venda da história do futebol nordestino. O tricolor ainda tem bônus e percentual em relação a uma futura negociação do lateral esquerdo de 22 anos. O Lens só vai anunciar a compra de Chávez após a abertura do mercado europeu. No Velho Mundo, ele disputou 11 partidos, 8 como titular e não marcou gol e nem deu assistências. Seu último jogo foi no dia 12 de abril contra o Mets pelo campeonato francês. Mas o caso de André é diferente. Na prática, o vínculo do jogador com o Estrela Amadora, que é um clube lá de Portugal, vai até junho de 2025. Mas os portugueses podem optar pelo fim da relação de maneira antecipada. Diante deste cenário, o Bahia aguarda uma sinalização sobre a continuidade ou não do lateral no futebol europeu. André, que é formado nas categorias de base do Bahia e debutou como profissional do clube em 2022, ano em que vestiu vermelho, azul e branco em 28 oportunidades. Em Portugal, o lateral de 20 anos entrou em campo apenas uma vez pela equipe B ainda do Estrela Amadora. Ele jogou durante 69 minutos de uma partida disputada em março. Enquanto os detalhes finais das situações dos emprestados são definidos, quem está na cidade tricolor segue com preparação para defender a vice-liderança do campeonato brasileiro. O Bahia volta para campo na próxima quinta-feira, quando recebe o Fortaleza na Arena Fonte Nova. Por lá, a partida tem início às 21 horas e 30 minutos. E o Bahia finalizou a primeira semana de preparação de olho no Fortaleza. O tricolor terá mais três atividades antes do jogo de quinta-feira pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira sequência de treinamentos do Bahia com foco no Fortaleza chegou ao fim na manhã de hoje. As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira na Casa de Apostas Arena Fonte Nova pela oitava rodada do Brasileirão. O tricolor folga neste domingo e só volta aos trabalhos nesta segunda, na primeira de três atividades, antes da partida programada para 21 horas e 30 minutos. Os jogadores tiveram a companhia do time sub-17 para a disputa de um coletivo, mas antes deste trabalho houve ativação na academia. O coletivo serviu aí para o técnico Rogério Ceni testar variações e mudanças na equipe tricolor. Todos os atletas disponíveis tiveram tempo para jogar porque a atividade durou dois tempos de 30 minutos. Vale lembrar que o tricolor é vice-líder da competição Campeonato Brasileiro da Série A, com 14 pontos e tem a mesma pontuação do Flamengo, que está no topo e supera o tricolor com saldo de gols 7 contra 3. E para você que quer assistir esta partida no estádio, a venda de ingressos começa amanhã domingo. Inicialmente, as entradas são exclusivas para os sócios do Esquadrão, a venda para o público geral começa nesta terça-feira. Outro ponto importante é que o segundo dia de comercialização, no caso segunda-feira, é exclusivo para os sócios da modalidade Esquadrão da Sorte. É possível comprar um bilhete pela internet ou em pontos de vendas em Salvador. Para esta partida, o setor sudeste inferior terá o valor promocional de R$ 20,00 a meia entrada e R$ 40,00 a inteira. Vale lembrar que todos os pontos de venda passaram a aceitar pagamento via PIX, pagamento em dinheiro apenas na Fonte Nova. Para as informações do Bahia aqui no canal, é que a Bahia, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí